Everybody fuck it up! O que vocês acham? Deixem nos comentários aqui, eu vou responder hoje mesmo, vou deixar os comentários certinho Eu to querendo fazer uma hora, mas talvez seja mais tarde ou mais cedo, não sei Mas o certo, o horário certo é uma hora, beleza? É só um aviso rapidão mesmo, e eu conto com a ajuda de todos vocês lá na live Espero que vocês chamem seus amigos pra ver, se vocês não gostaram que a gente jogue WoW, a gente joga outra coisa, a gente joga Fifa, joga qualquer outro jogo, tá ligado? Beleza? Espero vocês lá então, amanhã cedo, antes da live ainda, às 10 horas tem um vídeo do WoW que vai sair, beleza? Eu já to editando ele aqui e vou programar ele já pra amanhã, beleza galera? Então é isso, espero vocês amanhã lá na live, deixa nos comentários aqui o que vocês acham de fazer uma live amanhã, que jogo vocês querem ver, eu tava pensando em fazer o WoW tá ligado? Pra gente dropar as montarias, tentar pegar, fazer umas raids antigas aí pra gente pegar itens maneiros, beleza? Então é isso, até amanhã! Então é isso, até amanhã! Então é isso, até amanhã! Então é isso, até amanhã!